A Defesa Civil já vem se preparando e nunca se necessitou e também ficou evidenciada a importância da Defesa Civil devido aos temporais e, é claro, as situações de emergência que exigem o atendimento e, principalmente, os alertas que vêm sendo também cada vez mais intensificados graças a um programa de integração desses alertas, principalmente agora com os temporais que, em alguns locais, começam também trazendo problemas. Vamos acompanhar essa reportagem. Chuvas fortes, alagamentos, deslizamentos, problemas cíclicos que ocorrem com frequência em várias partes do país. Aqui, cenas da chuva que castigou o município de Rio Largo, no estado de Alagoas, em julho deste ano. Cristiana mora ali e sabe bem o que é passar por este problema. Já encheu várias vezes e as pessoas perderam tudo. Choveu, pouco que seja, já enche. A Defesa Civil Nacional recomenda algumas medidas que a população deve tomar para evitar alagamentos e enchentes, como manter os ralos limpos e acionar a prefeitura para fazer a manutenção de bueiros, além de ficar longe das áreas de risco. Em caso de chuvas fortes, a orientação é agir rápido, desligar todos os aparelhos elétricos e também o quadro de energia, colocar os móveis em locais mais altos e proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Se tiver que deixar a casa às pressas, a orientação é procurar os abrigos indicados pela prefeitura. Ainda de acordo com a Defesa Civil, durante a inundação, o melhor a fazer é evitar contato com a água, que pode estar contaminada e provocar doenças. Nós temos uma preparação ampla, seja no monitoramento, na produção de informação, na produção de alertas, numa organização conjunta de agências federais para apoiar a população, integrando toda a rede do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Muito importante que cada prefeitura também implante a sua defesa civil. E mais do que implantar, é deixar equipada, realmente, para agir quando necessário. Tomara que não seja preciso.